O Brasil ainda é o país com a maior população católica do mundo. Imagine se houvesse uma pena de morte para quem abandonasse essa religião. Pois bem, no Afeganistão, no Irã, no Sudão, a apostasia é crime e punível com morte, de acordo com as leis islâmicas. Essa é a seriedade com que a gente deve encarar a moral islâmica. Na segunda-feira eu lancei um vídeo sobre a secularização ao redor do mundo e como que ela está sendo positiva. Esse vídeo que está aparecendo aqui agora, caso você ainda não tenha assistido. Nesse vídeo eu demonstrei um certo otimismo, quase como o Kant, por exemplo, quando ele está escrevendo o seu texto da história universal do ponto de vista cosmopolita, onde que vai ter um progresso racional, a moral vai se instituir, a paz vai reinar, tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. E como um contrapeso no grupo de membros do meu canal do YouTube, foi levantado o fato de que o islã está crescendo. O islã é a religião que está mais crescendo atualmente. E daqui a algumas décadas, a população islâmica em países ocidentais, e sobretudo países europeus, vai ser muito significativa. A população europeia está diminuindo, pois europeus estão vivendo mais e tendo menos filhos. Uma pesquisa, por exemplo, diz que, por volta de 2070, o islã deve ultrapassar o cristianismo como a maior religião do mundo. Há nisso um perigo ao qual devemos nos atentar, pois os fundamentos do islã são eticamente problemáticos. E o islamismo não passou pela mesma reeducação secular que as religiões ocidentais enfrentaram desde o iluminismo. Enquanto o ocidente se culpa, o islã se fortalece. Vamos pensar criticamente sobre o islã, os seus problemas, o seu crescimento, e o que isso significa para o nosso século. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês pelos 30 mil inscritos que o canal alcançou, e também gostaria de convidar quem ainda não é um membro a se tornar um membro do canal para ter os benefícios dos membros, como cursos, exclusivos, vídeos, o seu nome nos meus vídeos aqui do canal, entre outras coisas, o grupo do WhatsApp, e eu também gostaria de te convidar para se inscrever nos meus dois outros canais secundários aqui do YouTube, o canal de cortes e o canal internacional com vídeos em inglês. Antes de tudo, é preciso esclarecer que criticar o islã não é a mesma coisa que islamofobia. Islamofobia é a aversão e o ódio praticados contra pessoas que cultuam o islamismo ou possuem uma origem étnica ligada ao islã. É diferente do que eu estou fazendo, que é criticar a doutrina. E nenhuma doutrina religiosa ou não deve ser imune à crítica. Não deve ser um tabu criticar religião. Criticar religião é diferente de perseguir religiosos. Eu ainda não estudei profundamente os livros mais relevantes para a compreensão do islã no mundo de hoje, que são estes aqui. Mas não tenha dúvida, eu vou fazer isso e trazer vídeos mais contundentes no futuro. Entretanto, não é necessário fazer isso para enxergar o evidente contraste entre culturas. Não sendo um relativista cultural sobre moralidade, eu já posso seguramente apontar que o islã é mais problemático do ponto de vista ético do que tanto o cristianismo quanto o judaísmo, que eu também critico. Por mais fanáticos que neopentecostais, por exemplo, podem ser, eles não praticam atentados, eles não explodem ônibus. O cristianismo, com suas variadas vertentes, foi domesticado pela ética secular que nós conquistamos como humanidade desde o iluminismo. O islã não precisou se submeter a tal reeducação. As evidências disso são o comportamento bárbaro que suas vertentes chamadas com eufemismo fundamentalistas cometem. Mas alguém como Osama Bin Laden não estava fazendo outra coisa que não seguir o Alcorão, que não seguir o islamismo como ele é em seus fundamentos. Aquele que distorce o islamismo, na verdade, é o progressista. São aqueles que a gente chama de moderados, aquelas pessoas que, infelizmente, cresceram numa cultura que não bate com os avanços éticos que nós temos conquistado enquanto humanidade, e tenta conciliar as coisas sem abandonar a religião. Esses, sim, estariam distorcendo o islamismo. A palavra islã vem da palavra árabe salam, que quer dizer paz. E a prática religiosa islâmica significa se submeter à vontade de Alá para buscar paz e tranquilidade eternas. O que alguém quer dizer quando afirma que o islã é uma religião da paz? É esta questão que deve ser colocada. Paz significa se submeter à vontade de Alá neste contexto. E a vontade de Alá, tal como revelada supostamente no Alcorão, envolve a subjugação de mulheres e a perseguição de apóstatas. Então, não. O islã não é uma religião da paz. Assim como também não é da paz perseguir muçulmanos, que seria a islamofobia. O que é da paz é a troca de visões em diálogo racional com o objetivo de promover a felicidade, o bem-estar, a tranquilidade das pessoas em geral, combatendo a violência e a opressão. Quanto melhor nós conseguirmos convencer, persuadir as pessoas, entre elas, a crescente população muçulmana das próximas décadas, de que pautar suas escolhas e visão de mundo, morais, a partir de livros que foram escritos há séculos atrás, em uma época totalmente arcaica, desse ponto de vista, da ética, não é a atitude mais correta, melhor. Melhor vai ser. O grande problema é que, no mundo islâmico, paz é definida como a submissão à vontade de Allah, que envolve todos esses absurdos étipos prescritos pelo Alcorão, tais quais a lei do talião em casos de crimes graves, como homicídio, que é uma lei basicamente olho por olho, dente por dente, significa que a punição pelo crime deve ser proporcional ao delito cometido, ao tratamento das mulheres, embora o Alcorão afirme a igualdade fundamental entre homens e mulheres, há evidentes disposições discriminatórias e desiguais relacionadas não só ao modo de se vestir e de circular na sociedade com a obrigatoriedade da burca, mas também há questões relacionadas à herança, testemunho legal e poligamia, no sentido de que um homem pode ter várias esposas. Punição por apostasia. O Alcorão não prescreve uma pena específica para apostasia, mas em alguns países como os que eu mencionei, a apostasia é considerada um crime punível e até com morte. Direitos LGBT. O Alcorão condena na prática da homossexualidade e há um problema nessa definição da paz do Islã, que é um problema da lógica circular, é a falácia da lógica circular, porque primeiro define-se que o Islã é a paz e depois é dito que o Islã é pacífico. É claro que ele vai ser pacífico se você definir o Islã como paz. Seria como você dizer o nazismo é bondade e o nazismo, portanto, é bom, porque você já definiu que nazismo e bondade têm uma relação de identidade. Então, vira uma lógica circular. Você tem que, na verdade, pegar a paz como um significado externo para depois ver se o Islã de fato é a paz. E se a gente pega a paz da forma que os nossos dicionários, por exemplo, vão definir a paz e a gente pega o Islã, a gente vê que o Islã não é da paz. Alguns vão dizer pelo contrário, o Islã é da guerra. Ao meu ver, o cristianismo e o judaísmo também não são religiões que eu consideraria da paz, entendida como esse estado de tranquilidade, harmonia, ausência de conflito, estabilidade e bem-estar tanto em nível individual quanto coletivo. Mas, em primeiro lugar, há o fato de que essas religiões, como eu disse, foram domesticadas pela ética secular do Ocidente. O Islã não foi. Em segundo lugar, contra-argumentar isso, que essas outras religiões também não são da paz, seria fugir do ponto. Mais ou menos como dizer que Mao Tse Tung foi pior quando a gente critica as atrocidades de Stalin. Para ser um pacífico seguidor do islamismo, você precisa de uma interpretação diferente. Se você já está disposto a fazer isso, eu te encorajo a abandonar a religião. É um envolvimento de uma certa coragem apenas. Você tem as evidências nesse canal do YouTube, no meu livro Ser Ateu, disponível na descrição, em outros diversos livros, canais, podcasts, de que é perfeitamente possível você ser ateu e, ao mesmo tempo, ético e feliz. Você não precisa acreditar em um Deus para ser feliz, nem seguir preceitos de livros arcaicos para pautar a sua vida moralmente. É até mais ético que você não faça isso. Mas chega de ouvir de mim um ateu ocidental. Vamos ouvir de um ex-muçulmano que também nem é ateu. Se você acha que é suspeito, eu estar falando aqui enquanto ateu ocidental sobre o islã, ouça de um ex-muçulmano que se converteu para outra religião. O que ele tem a dizer sobre isso? O que ele tem o ex-muçulmano é o ex-muçulmano? O que ele tem o ex-muçulmano que você acha? Os são os que são quoted em resposta dos são os que estão os que estão capítulo 109 que diz, que os que dizem a ser que você e o que você quer e o que você quer e que você quer e que você quer e o que você quer. É um ex-muçulmano um ex-muçulmano um ex-muçulmano que é um ex-muçulmano It's the ultimate message of Islam. For example, that one verse, chapter 5, verse 32 of the Quran, says the first part of that verse is it was told to the Jews. If you kill one person, it's as if you kill all mankind, if you save a life, as if you save all mankind. And we do, we find that in Tractate Sanhedrin of the Babylonian Talmud. In the first 13 years of Muhammad's prophetic career, he lives a peaceful life. He has about 100 followers by the end of that time, not that many. Certainly doesn't have a fighting force. Most of these people are of humble means. And he doesn't fight during that time. But then he's given rule over a city. An entire city gives him the right to be arbiter. From that moment until his death, approximately 9 to 10 years, he personally participates in or deputizes 86 battles. Right. So that's an average of 9 plus battles a year. And they culminate in intensity until the moment he dies. Chapter 9 of the Quran is the last major chapter of the Quran to have been composed. And it is the most expansively violent. This is the one that starts off by saying, this is a disavowal of all the treaties we have with polytheists. Chapter 9, verse 5. Slay the infidels wherever you find them. Lay siege to them. Take them captive. Chapter 9, verse 29. Fight the Jews and Christians until they pay you the poll tax and they feel subdued. Why? Chapter 9, verse 33. Islam has been made to prevail over every religion. So, I mean, chapter 9 is the most violent. It's the culmination of the Islamic message. It's the marching orders that Muhammad leaves Muslims with. Which is why when he dies, Muslims conquer one-third of the known world within 150 years. Right. These were the messages. By the sword. Well, it's complex. Once again, they would tell places, if you do not convert, then you have the option to pay a tax. And if you don't pay that tax, then we will fight you. The jizya. Exactly. Yeah. So, it was expanding into territory. The first option people were given was conversion. The second option was paying a tax. And if that didn't happen, then it was by the sword. And do you basically see this as effectively the modus operandi of groups like ISIS today? Well, this has been the classical understanding of Islam up until the fall of the Ottoman Empire. No Muslim really ever had qualms with it. It's what it was. And this is the means through which Allah had given Muslims dominance around the world. And it wasn't until Muslims had to, as a culture, flip the script and start playing the defensive, the victim card, which they hadn't done before. Em uma palestra, Sam Harris oferece um contra-exemplo do que seria realmente uma religião da paz. O jainismo. O jainismo é uma das religiões mais antigas do mundo. O princípio mais importante no jainismo é o ahimsa, não-violência. Os jainistas acreditam na não-violência não apenas em relação a outros seres humanos, mas também em relação a todas as formas de vida. Eles são vegetarianos, naturalmente, e tentam evitar prejudicar qualquer ser vivo, mesmo os insetos mais pequenos. O jainismo é o jainismo, o menos nós temos que preocupar com você. O jainismo extremistas são, realmente, paralysed por seu pacifismo. O jainismo extremistas não se desculpem o seu corpo. O jainismo se desculpem o seu corpo. O jainismo se desculpem o seu corpo. Como afirma Sam Harris, o problema do Islã não é o fundamentalismo. O problema do Islã são os fundamentos do Islã. Muito obrigado por assistir. Comente a sua opinião aqui abaixo. Divulgue esse vídeo para as pessoas não ficarem desinformadas sobre a doutrina do Islã. E considere também se tornar um membro aqui do canal para apoiar o meu trabalho, para permitir que vídeos como esse continuem sendo feitos e que ele continue crescendo. Além de, é claro, obter todos os benefícios de ser um membro aqui do canal. E aqui vai o meu agradecimento aos membros. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês que apoiam o meu trabalho, que estão aqui contribuindo. Essa marca dos 30 mil inscritos não teria sido possível sem a ajuda de vocês, membros, e de todos vocês também que vêm acompanhando e clicando nos meus vídeos e ficando até o final. Isso tudo é muito importante. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.